Só o minuto 90 secumbiu perante um Sporting mais forte, mas sem soluções. A festa ficou assim estragada, mas o jogo foi de taça. Se ainda bem que é... ...que mais cedo se adaptou ao jogo, até porque os homens de Olhão sentiram os nervos à flor da pele e a responsabilidade do encontro. Por isso, foi com naturalidade que os Leões, aos 10 minutos, já estivessem à frente do marcador. Uma desatenção dos centrais, com o Hélder, pressionado por Llorida 9, a falhar a intersecção, e Paulo Alves, no centro da área, é arrematar para o sítio certo. Um golo que ocida bem a importância do ponta-de-lança-Lunino. A partir daí, pareceu que o Sporting descansou sobre o resultado e permitiu mesmo algumas facilidades aos avançados algarvios. Aqui é o oceano a complicar. Mas, aos 18 minutos, chegava ao empate. Livre, descaído sobre o lado direito, Jair simulou o remate e toca ligeiramente para as xabregas, atirar forte para o fundo das redes de costinha. Um grande golo numa jogada estudada e que surpreendeu os Leões. O encontro entrava, então, numa nova fase, com o Olhanense a espreitar o contra-ataque e a aventurar-se na frente com maior insistência. O Sporting atacava mais, é certo, mas fazia de uma forma um pouco atabalhoada. E foram mesmo os algarvios que, perto do intervalo, o melhor futebol transpunham para o reovado. Na segunda parte, Vidigal e Domingas entraram no Sporting e pensava-se que, mais cedo ou mais tarde, os Leões chegassem à vantagem. Mas, mais uma vez, foi o Olhanense a criar perigo junto à baliza verde e branca. Depois, o jogo entrou numa toada morna, com muitos passos errados e jogadas mal delineadas. Um futebol de ponta-pé para a frente e de remates mal medidos. As principais responsabilidades cabiam ao Sporting, que só acordou no quarto de hora final. E, talvez, não por aquilo que estava a jogar, mas pelo adversário que, fisicamente, se rendeu aos homens de Alvalade. À meia hora, Hélder ia marcando na própria baliza. Depois, Pedro Barbosa, que tinha rendido Afonso Martins, assinala um livre com um remate forte e colocado. Aqui o guarda-redes de Olhão, Bruno Veríssimo, corresponde com uma excelente defesa. A seguir, é Paulo Alves que tem nos pés a oportunidade bizarra, mas falha. O golo adivinhava-se e foi no último minuto que surge por Sá Pinto, um centro de Nuno Valente rasgado sobre a área, Oceano toca de cabeça em direção à baliza e o avançado leonino não faz mais do que empurrar a bola para o fundo das redes. Um golo sem qualquer falta a premiar o jogador mais esforçado dos leões.